Olha aí gente Aquele dia eu bebi não tinha porra nenhuma nessa canega Agora tem, pá Essa canega bonita aqui, ó Eu comprei aí, ó Derte Beito No final do ano tá aí, Store Wars Mas vamos parar de inulação Vamos pra segunda parte do vídeo aí Da Rafaela aí, do Cosplay da Buma É isso aí Então gente, a gente vai pra segunda parte do vídeo Eu vou ensinar agora vocês a costurar o vestido Eu vou lembrar que eu não sou costureira profissional Tudo que eu faço eu estou aprendendo Então vocês vão ver a linha agarrar Vocês vão ver os enros com a máquina Mas é isso aí galera Então vamos ao vídeo Então gente, agora vocês colocaram a linha na máquina E vão costurar onde vocês tinham colocado o alfinete, lembra? Então vamos à costura Então galerinha, você costurou o seu vestido aqui, ó Na alça Não costurou aqui onde você vai enfiar o braço Costurou aqui no corpo, ó Até embaixo E do outro lado a mesma coisa No corpo Onde você vai enfiar o braço não E aqui em cima no ombro, tá bom? E lembra aquele tecido que sobrou do vestido Que eu falei pra vocês não jogarem fora? Então, a gente vai usar ele agora Você vai fazer fitinhas com o tecido que sobrou Mais ou menos dessa espessura aqui, ó Vou mostrar pra vocês Dessa espessura a fitinha Tá vendo? Aí vocês vão pegar o vestido de vocês Eu já fiz duas fitinhas aqui pra poder mostrar Só um minutinho que eu vou chutar o vestido Tá vendo aqui, ó? O costo do vestido vai ficar aqui no seio Você vai pegar a sua fitinha Você vai cortar? Vai prender ela aqui, ó Do lado avesso mesmo Você vai prender ela com O alfinete Do lado avesso Depois que você prender ela aqui Com o alfinete Você vai virar o vestido do lado certo E vai costurar ela pra dentro Aí vai dar uma banhinha Entendeu? Ou, se você preferir E achar mais fácil Você pode só Pegar o vestido aqui, ó Dobrar pra dentro E costurar ele assim, ó Tá vendo? Costurar ele todo virado pra dentro Pra não ficar essa marca de corte aqui, tá vendo? Aí você vai virar ele assim, ó Alfinetar ele todo virado E depois costurar Virado pra dentro Entendeu? Aí vai dar pra diferença de você Eu vou fazer o meu e depois eu mostro E lembrando que você vai fazer isso Aqui no cos E aqui na manga Igual de cima aqui é o braço Aqui na manga Igual de cima aqui é o braço Tá bom? Vamos lá Olha, galerinha Vocês vão alfinetar dessa forma, ó Inteirinho E agora Vocês vão fazer uma costura aqui Onde tá o alfinete Vamos lá, tá? Aqui, gente Eu costurei toda a minha borda Agora eu vou virar o vestido Do lado certo E vou alfinetar pra vocês verem Então, gente Eu vou ter que explicar com uma mão só Então vai ficar meio difícil, ó É o seguinte Você tem aqui O seu tecido, tá certo? Você costurou Você tá do lado certo agora Você vai pegar ele aqui, ó Vai dobrar uma vez Tá vendo? Uma vez Tá vendo? Dobrou duas A hora que você dobrar duas Você vai pôr um alfinete Que é aqui que você vai costurar, entendeu? Aí toda a borda do seu vestido vai ficar assim, ó Tá vendo? Deixa eu mostrar de longe, ó Aí a borda dele toda vai ficar assim Pra ficar um acabamento melhor Agora se você tiver feito da outra forma Que era só dobrar e costurar Você não precisa fazer espaço aqui não, tá bom? Vou fazer no vestido todo Agora eu alfinetei ele tudo assim De volta e vou passar a costura Galerinha, eu terminei a barra e a manhinha Agora você vai fazer a barra e a sua saia Você vai alfinetar ela dobradinha pro lado avesso Dobrou pro lado avesso Depois vou alfinete pra marcar Aí agora você vai passar uma costura aqui nela toda E a sua vestidinha vai tá pronta É só vai faltar fazer a pintura Que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Então galerinha do cosplay lá Vou fazer do homem que não sabia E agora é o que pediu o Rafael Alinelli Que eu tô gravando Nosso cosplay já está assim, ó Já tem o vestidinho O cintinho que era só costurar uma fita E colocar aqui, ó O velcro Dos dois lados E isso aqui Que é a bolsinha marrom Na verdade ela é desse lado Tá bom? Agora a gente vai fazer a bolsinha azul Você vai precisar de mais um cadastro de papelão Tesoura Cola quente E vamos aos moldes Lembrando, galera Que esse aqui, ó Eu só colei com a cola quente E encapei com aquele tecido, tá vendo? É só encapar com cola quente mesmo, ó Tem até uma gotinha aqui aparecendo, tá vendo? Encapei com cola quente o papel Que a gente usava Tá bom? A bolsinha vai ser a mesma coisa Então é o seguinte Vocês vão fazer Não no papel Que vocês podem usar Vocês vão fazer uma tira Uma tira de papel, tá vendo? Aqui, ó Uma tira de papel E vocês vão dobrar ela em dois lugares A minha bolsa Eu quero que ela fique assim, ó Dobrada aqui E aqui Tá vendo? Deu o tamanho da bolsa Agora você vai pegar uma segunda tira de papel Vai passar a fita aqui, ó Pra segurar o formato da sua bolsa Aí você vai colocar nesse papel Com a fita colada E vai riscar em volta disso aqui, ó Na imagem Tá vendo? Eu vou fazer aqui, vou cortar E vou mostrar pra vocês como vai ficar Então, gente Então, gente Depois que eu dobrei a minha bolsinha assim E passei a fita aqui, ó Eu fui, encaixei ela assim no papel Risquei Aí deu esse lado O lado 1 Depois eu fui, encaixei ela no papel de novo E deu esse lado O lado 2 Aí você vai tirar uma pontinha Assim, ó De todos os lados, entenderam? Eu vou colocar aqui E vou cortar essa pontinha Vamos lá, então Olá, pessoas Não reparem a bagunça Mas aqui A bolsinha vai ficar assim, ó Depois que eu cortei as laterais, ó Eu colei aqui E colei aqui com cola quente Encapei ela toda, tá vendo? Agora A gente vai fazer O lacinho Da Buma Então, é só fazer um lacinho E colar com cola quente aqui No lacinho, tá bom? Já trago pronto pra vocês Eu fiz aqui, gente, ó O lacinho Tá vendo? O lacinho E agora Eu vou pôr cola quente aqui E vou fixar Aí vai ficar desse jeito Aqui o lacinho Aí você vai amarrar seu cabelo E o lacinho vai ficar aqui Foi uma música que vocês pediram Muito desde o começo do canal A gente atendeu aí O pedido de vocês A música do mês que vem Também é muito pedida Na semana que vem tem vlog Então se inscreve aí Fique sempre acompanhando Nossos vídeos É isso E não se esqueçam De sempre passar o fio dental Depois de escovar os dentes E aperta, tá? Já tem um lacinho da bomba Agora o tecido lilás, gente Vocês vão simplesmente Pegar ele Dobrar ao meio Dobrar ao meio Você vai cortar No meio Entenderam? E galera A parte que vocês cortaram no meio Você só vai amarrar aqui atrás Do seu pescoço Normalmente Você vai dar um nozinho, né? Depois que você deu esse nozinho É só você ajeitar aqui pra dentro Ó Virar pra dentro É mentira Aí Você já tem o lenço da bomba Você vai deixar mais baixo Você só tem que virar pra dentro Essa pontinha aqui, tá bom? Ó Então galera Vocês vão pegar Tinta de tecido Eu uso essa da Acrylex Branca Preta Uma caneta Que dê pra você escrever no tecido Aí eu escrevi o Buma E agora eu vou contornar Meio que fazendo umas curvinhas Onde não tem letra Tá vendo? Ó E agora a gente vai pintar A parte branca toda Depois a gente vai pintar A parte preta Então eu vou pintando aqui E quando eu terminar Eu volto com o vídeo Aí vocês vão dar uma camada Até vocês verem Que não tá dando pra ver A cor do tecido embaixo No vídeo Parece que tá bem branquinho Mas ele não tá tão branquinho Ó lá Tá vendo? Eu vou dar camadas Até ficar parecendo uma estampa mesmo Então é isso Vamos lá Pessoas do canal Eu pintei todo o contorno É pintado a mão Então não fica perfeito, né? Agora eu vou pintar aqui de dentro Com a tinta preta Tá bom? Volta já já Galera Eu terminei de pintar a parte preta E agora tá assim Bonitinho Então galera Agora a gente vai fazer a luva Se eu gostar da mesma caneta Que vocês escreveram no tecido de vestido O pano marrom Que estiga E vocês vão contornar a mão De vocês assim, ó Contorna o pulso Aí vai contornar os dedos Aí galera O contorno vai ficar assim, ó Tá vendo? Contornei minha mão Aí aqui, ó No iniciozinho A gente vai fazer meio aberto Assim, ó Porque a luvinha dela abre No pulso Essa luta tá pronta Agora eu vou vestir o cosplay completo Pra vocês verem tudo certinho Tá bom? Já volto Alcançar Ser alguém com um poder maior Que você já tem Liberdade É correr pelos céus Sempre um